Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta live. Meu nome é Alexander Bayer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um patrimônio muito grande que você tem. Basicamente, todo profissional tem dois grandes, gigantescos patrimônios. Um é o seu conhecimento. Eu sempre digo que a vida pode tirar absolutamente tudo, 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 tudo de você. Mas se você tem conhecimento, você dá a volta por cima. O seu segundo maior patrimônio é a sua marca, a sua imagem, a sua identidade. Por quê? Como eu sempre também gosto de dizer, não adianta ser o melhor profissional desconhecido do mercado. E é aí que eu começo com algumas questões para você começar a refletir esse início de semana. Como é que anda o seu marketing pessoal? E aí, atenção, atenção mesmo, porque marketing pessoal tem um monte de mito. Até porque tem um monte de gente aí dizendo que faz o tal do marketing pessoal. Mas não faz, porque, gente, marketing pessoal não é só estar bem vestido. Não é só usar a cor da moda, pantone 116, 144. Marketing pessoal não é só visagismo. Marketing pessoal não é só dress code. Marketing pessoal não é só fazer um bom curso de oratória. Marketing pessoal é você efetivamente ter estratégias para comunicar justamente todo esse seu conteúdo, todo esse seu conhecimento ao mercado. Ou seja, sua marca, sua imagem. Nós vemos aí, você mesmo deve trabalhar com isso, empresas cada vez mais nesse mundo levando a sua visibilidade para criar autoridade e ser uma influenciadora das marcas, das empresas, das organizações. Apple, Google, Coca-Cola e assim por diante. Gente, a mesma coisa que eles fazem, você tem que começar a pensar do ponto de vista estratégico para fazer para a sua marca. Por quê? Novamente, vou falar isso pela segunda vez, não adianta ser o melhor profissional desconhecido do mercado. Você tem que buscar as estratégias para você ter visibilidade no mercado, ganhar autoridade no mercado e com isso virar um influenciador. No momento que você vira um influenciador, sim, as empresas vão correr atrás de você. Sim, as empresas vão contratar seus produtos e seus serviços. Sim, as empresas vão cada vez mais, quando precisar de alguma solução, vão dizer Ah, fulano! Ah, cicrano! Ah, olha isso! Ah, olha aquilo! Então, sem sombra de dúvida nenhuma, a reflexão de hoje começa por aí. Como é que anda o seu marketing pessoal? Essa semana eu vou divulgar uma pesquisa que eu fiz no Instagram pela nova ferramenta que eles têm para você dizer sim ou não. E lá eu fiz a seguinte pergunta. Eu faço a seguinte pergunta. Você tem feito o seu marketing pessoal? Coloca aqui embaixo sim ou não. Não precisa nem especificar o que você não está fazendo, o que deveria fazer. Simplesmente coloca aqui embaixo sim está fazendo ou não. Porque a resposta de lá foi quase 86% dos profissionais não fazem o marketing pessoal. Tá ok? Então fica essa reflexão para essa semana. Tá bom? Um grande abraço para você. Não deixe de compartilhar aqui esse material. Faça perguntas, interage sobre esse assunto para que a gente possa realmente desenvolver bastantes estratégias e soluções para você melhorar o seu marketing pessoal. Eu, inclusive, estou aqui na minha escola de marketing pessoal que eu criei em outubro. Você pode acessar pelo site www.escolademarketingpessoal.com.br Também vá lá e acesse o meu site www.alexanderbair.com.br Lá você vai ter bastante soluções, cursos, palestras e assim por diante. Inclusive via ensino à distância também. Tá ok? Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau.